O relógio se deu, está marcando o último segundo agora Está chegando... O relógio se deu, está marcando o último segundo agora Está chegando... O relógio se deu, está marcando o último segundo agora Quem quer cantar aqui, pedra senhorita? Corre, 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 corre! Quero ver quem está no canto! Ela não quer, ela não quer! Então, vocês vão cantar comigo então! O relógio se deu, está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da sua vitória 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 O relógio se está marcando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória